No Tocantins, senhor presidente, agora, nesse momento, os índios apinagés de Tocantinópolis estão em frente à CESAI de Tocantinópolis. A saúde indígena em Tocantinópolis está um abandono, uma vergonha. E os índios apinagés estão fazendo a manifestação em frente à CESAI de Tocantinópolis pedindo clemência para que a saúde indígena seja respeitada e que os índios tenham atendimento porque a situação dos índios apinagés é muito triste na cidade de Tocantinópolis.